em certos momentos da vida movidos pelo que há de mais belo e nobre em nosso íntimo resolvemos assumir a responsabilidade de amparar defender ou proteger alguém às vezes é pelo amor que sentimos pela pessoa às vezes é pelo amor que a pessoa demonstra por nós outras vezes e simplesmente por pena compaixão sentimento de humanidade percebendo a fragilidade do outro fazemos tudo que está a nosso alcance para aliviar a sua carga na certeza de que será uma ajuda momentânea e algum dia o outro aprenderá a caminhar com suas próprias pernas afinal o que nos custa estender a mão de vez em quando que criaturas egoístas seríamos se virássemos as costas a quem nos pede ajuda num momento de dificuldade mas o tempo vai passando e vamos percebendo que a situação que julgamos passageira tornou-se permanente o outro parece ter se acomodado na posição de dependência enquanto nós vamos pouco a pouco perdendo as forças sob o peso da responsabilidade o fato é que muitas vezes na tentativa de ser bons para com os outros acabamos sendo injustos com nós mesmos infelizmente nossas forças são limitadas e nem sempre podemos oferecer às pessoas o que elas esperam de nós tem gente que às vezes parece acreditar que somos de ferro mas a verdade é que somos de carne e osso também temos o peso de nossa carcaça para suportar também temos nossa própria bagagem de medos conflitos e desafios que ninguém pode carregar por nós há um momento em que todo ser humano precisa assumir o seu fardo encarar sua responsabilidade aprender a encontrar dentro de si a força de que precisa para manter-se em pé há um ponto na vida a partir do qual só a pessoa mesma é que pode se ajudar o momento em que por mais que tenhamos bom coração por mais que queiramos o bem de alguém temos de entender que é necessário cuidar de nós mesmos e parar de carregar os outros no colo e aí